Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Que o coração inclinando, possais ouvir nossa voz. Vossos heróis celebrando, supliquem eles por nós. Se pela morte vencerão, mostrando tão grande amor. Vençamos nós pela vida de santidade e louvor. A voz, Deus Uno, Deus Trino, sobe hoje nosso louvor. Pelos heróis que imitarão a própria cruz do Senhor. Como Deus é tão bondoso para os justos. Para aqueles que têm puro coração. Mas por pouco os meus pés não resvalarão, e quase escorregarão os meus passos. Cheguei a ter inveja dos malvados, ao ver o bem-estar dos pecadores. Para eles não existe sofrimento. Seus corpos são robustos e sadios. Não sofrem a dureza do trabalho. Nem conhecem a aflição dos outros homens. Eles fazem do orgulho seu colar. Na violência uma veste que os envolve. Transpira a maldade de seu corpo. Transbordam falsidade em suas mentes. Zumbam do bem e elogiam o que é mal. Exaltam com orgulho a opressão. E veste sua boca contra o céu. E sua língua envenena toda a terra. Por isso vai meu povo procurar luz. E beber com avidez nas suas fontes. Eles dizem por acaso Deus entende. E o Altíssimo conhece alguma coisa. Olhai bem, pois são assim os pecadores. Que tranquilos amontoam suas riquezas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como Deus é tão bondoso para os justos. Para aqueles que têm puro coração. Os maus que hoje riem. Amém. 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 Será em vão que guardei puro coração E lavei na inocência minhas mãos Porque sou chicoteado todo o tempo E recebo meus castigos cada dia Se eu pensasse vou fazer igual a eles Trairia a geração dos vossos filhos Use-me então a refletir sobre esse estigma Mas pareceu-me uma tarefa bem difícil Até um dia, penetrando este mistério Compreendi qual é a sorte que os espera Pois colocais os pecadores num declive E vós mesmos empurrais para a desgraça Um instante eles cairão na ruína Acabaram e morrerão de terror Como um sonho ao despertar, ó Senhor Deus Ao levantar-vos desprezais a sua imagem Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Os maus que hoje riem Os maus que hoje riem A verão de perecer Os que vos deixam Para mim só há um bem É estar com Deus Quando então se revoltava o meu Espírito E dentro em mim o coração se atormentava Eu estudo não podia compreender Perante vós me comportei como animal Mas agora eu estarei sempre E convosco Porque vós me segurasteis pela mão Vosso conselho vai guiar-me e conduzir-me Para levar-me finalmente a vossa glória Para mim o que há no céu fora de vós Se estou convosco Nada mais me atrai na terra Mesmo que o corpo e o coração se vão gastando Deus é o apoio e o fundamento Da minha alma É minha parte e minha herança para sempre Eis que haverão de perecer Os que vos deixam Exterminai os que sem vós se prostituem Mas para mim só há um bem É estar com Deus É colocar o meu refúgio no Senhor E anunciar todas as vossas maravilhas Junto às portas da cidade de Sião Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém A verão de perecer Os que vos deixam Para mim só há um bem É estar com Deus Como é doce ao paladar vossa palavra Muito mais doce do que o mel na minha boca Amém Do livro do profeta Ezequiel Naqueles dias, o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo Quanto a ti, filho do homem, escuto o que eu te digo Não sejas rebelde como esse bando de rebeldes Abre a boca e come o que eu te vou dar Eu olhei e vi uma mão estendida para mim E na mão um livro enrolado Desenrolou-o diante de mim Estava escrito na frente no verso E nele havia cantos fúnebres Lamentações e ais Ele me disse Filho do homem Come o que tens diante de ti Come este rolo E vai falar aos filhos de Israel Eu abri a boca E ele fez-me comer o rolo Depois disse-me Filho do homem Alimenta teu ventre E sacia as entranhas com este rolo Que eu te dou Eu o comi E era doce como mel em minha boca Ele disse-me então Filho do homem Vai Dirige-te a casa de Israel E fala-lhes com as minhas palavras Pois não é a um povo de fala estranha E língua pesada que foste enviado Mas a casa de Israel Nem é a povos de língua estranha E fala pesada Cujas palavras não entendes Se a eles eu te enviasse Haveriam de escutar-te Mas a casa de Israel Não vai querer escutar-te Porque não me quer escutar Pois toda a casa de Israel Tem testa dura E coração obstinado Pois bem Tornarei tua face Tão rija como a deles E a testa tão dura Como a deles Tornarei tua testa Como o diamante Mais duro que a pedra Não os temas Nem te intimides Diante deles Pois são uma corja De rebeldes Filho do homem Disse-me ele Toma a peito Todas as palavras Que eu te disser Escuta-as bem Vai, dirige-te Aos exilados A teus compatriotas E fala com eles Tu lhes dirás Quer ouçam Quer não Assim diz o Senhor Deus Ao fim de sete dias Ao fim de sete dias A palavra do Senhor Foi me dirigida Nestes termos Filho do homem Eu te coloquei Como vigia Para a casa de Israel Logo que ouvires Alguma palavra De minha boca Deverás chamar A atenção deles Em meu nome Se eu disser ao ímpio Que ele deve morrer E não falares Chamando-lhe a atenção A respeito De sua má conduta Para que ele viva O ímpio morrerá Por própria culpa A ti, porém Pedirei contas Do seu sangue Se no entanto Depois de avisares Um ímpio Ele não se afastar Da maldade E de sua má conduta Ele morrerá Por própria culpa Mas tu salvarás A tua vida Se um justo Se afastar De sua justiça E cometer injustiças Eu porém Um tropeço Na frente dele E ele morrerá Por não o teres avisado Ele morrerá Por causa Do próprio pecado E a justiça Que antes praticou Não será levada em conta De ti, porém Pedirei contas Do seu sangue Por outro lado Se chamaste a atenção Do justo Para não pecar E ele não pecou O justo viverá Porque foi avisado E tu salvarás A própria vida Fiz de ti Uma sentinela Sobre a casa De Israel Ouvirás Ouvirás Uma palavra Que meus lábios Proferirem Para dar-lhes Meu aviso Tu porém Não tenhas medo Diante deles E não sejais Um rebelde Como eles Eis que fiz Teu rosto duro Bem mais duro Do que o deles Fiz mais dura Tua fronte Bem mais dura Do que a deles Tu porém Não tenhas medo Diante deles E não sejais Um rebelde Como eles Um rebelde Das cartas De São Cipriano Bispo e Marte Cipriano A Cornélio Seu irmão Tive notícias Irmão caríssimo Dos gloriosos Testemunhos De vossa fé E fortaleza Recebemos Com tanta exultação A honra De vossa confissão Que também Nos julgamos Participantes E companheiros De vossos Merecidos louvores Pois sem nós E na igreja Só há um modo De pensar E em divisa Concórdia Qual sacerdote Que não se rejubilaria Como próprios Com os louvores Dados a seu irmão No sacerdote Ou que fraternidade Não se alegraria Com o júbilo De todos os irmãos Impossível Impossível expressar Como foi grande Esta exultação E alegria Quando fui informado De vossas vitórias E atos de coragem Nisto Foste o primeiro Durante o interrogatório Dos irmãos O testemunho Do chefe Ainda foi acrescido Pela confissão Dos irmãos Enquanto vais A frente na glória Fazes muitos Companheiros Nesta glória E estimulas O povo A dar testemunho Por estares preparado Primeiro que todos A confessar Em nome de todos Não sabemos O que primeiro Elogiar em vós Se vossa fé Decidida E estável Se o indefetivo Amor fraterno Aí se provou De público A virtude do bispo Indo à frente E se revelou A união Da fraternidade Que o seguia Já que em vós Soa um coração E uma só voz Foi toda a igreja romana Que testemunhou Tornou-se evidente Irmão caríssimo A fé que o apóstolo Já tinha louvado em vós Já então Ele previa A virtude louvável E a firmeza Da coragem Atestando com isso Vossos méritos futuros O elogio aos pais Era estímulo Aos filhos Por ser Diz assim Unânimes Assim fortes Destes exemplos De unanimidade E de fortaleza Aos outros irmãos Sinais da providência Do Senhor Nos avisam E palavras Salutares Da divina misericórdia Nos advertem De que já se aproxima O dia De nossa grande luta Por isto Como podemos Irmão caríssimo Pela mútua caridade Que nos une Nós os exortamos A não esmorecer Nos jejuns Nas vigílias E orações Com todo o povo São estas Armas celestes Que fazem ficar de pé E perseverar Com o denodo São estas As defesas espirituais As lanças Que protegem Lembremos-nos Um do outro Concordes E unânimes Mutuamente Oremos Sempre por nós Suavizando As tribulações E angústias Pela caridade Recíproca Ao lutarmos Pela fé Deus nos vê Os anjos Olham E Cristo Nos contempla Quanta honra E alegria Combater Vendo-nos Deus E a coroa Receber Do juiz Que é Jesus Cristo Concentremos Nossas forças Para a luta Preparemo-nos Com a mente Pura e forte Doação Fé E coragem Quanta honra E alegria Combater Vendo-nos Deus E a coroa Receber Do juiz Que é Jesus Cristo Ó Deus Quem são Cornélio e São Cipriano Destes ao vosso povo Pastores dedicados E mártires invencíveis Fortificai Por suas preces Nossa fé E coragem Para que possamos Trabalhar Incansavelmente Pela unidade Da igreja Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Música Por suas poderes Obrigado.